Mano Ih rapaz, o que que houve? Eu não aguento mais Não desse jeito, tipo, 02 eu gosto Eu gosto, eu gosto De você, bro O jeito que você luta O jeito que você fala Eu amo fazer ataques Em dupla com você Eu amo ficar aqui com você Que cando? Tu tá ficando doido? Eu amo ficar aqui com você Kikando E balançando As nossas armas em sincron... Esse Undertale é o jogo de Boku no pico disfarçado Como assim mano? Isso daqui ficou muito, muito, muito Meu Deus Eu não to nem com coragem pra falar Olha só o que Eu amo ficar aqui Eu amo ficar aqui com você Kikando E balançando as nossas armas Azui Esses pensamentos maldosos Aaaaaah 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 Vamos continuar o diálogo aí estranho, mas tudo bem 02 Eu tipo... Quero ficar assim pra sempre SEMPRE Hmm... Quer dizer... omics Zoeira Te peguei mano Aham 01 KK, brou Quer sair Ainda bem que ele não falou Quer ir pro carro comigo? Hugo, se ele fala isso, é Boku no Pico Pulim, meu irmão. É verdade. Pra Tomasu... Continua, velho! Caralho! Estraguei a parede do meu quarto, minha mulher vai me matar. Foi pior do que eu imaginei, eu pensei que ele ia falar carro, mas tem que sair pra eu tomar um sorvete. Gente, o cara já tá sem camisa, os dois estão segurando espada. Ai meu Deus do céu, meu trauma tá voltando. O trauma tá voltando, meu filho tá morrendo de rir aqui no correto. Ai meu pai, eu tô com medo de continuar esse diálogo, cara. Eu tô com medo de continuar esse diálogo. Na moral. Claro, mano! Ui! Vai lá, vai tomar o sorvete de vocês lá pra p**** que pariu, caralho. Porra, tá de sacanagem, mano. Dois espadaudo falando, chamando um ao outro. Um tira a camisa primeiro, o outro tava suando. O outro tava sem camisa, o outro já tá... Agora que eu entendi porque que o outro tava suando, mano, do lado dele. Eu pensei que ele tava suando porque tava calor, porque tava armadura. Não, o outro tava sem camisa, o outro já tava... Ai! Suando... Ai! Ai! Suando bolinhas brancas no ar. Até aqui nesse jogo, meu irmão! Tá de sacanagem! Que diálogo... Mano! Meu Deus! Tchau! Tchau! Tchau!